Então vamos lá pessoal, primeiro passo, como que funciona o dropshipping nacional Se você não sabe, tem duas modalidades de dropshipping, nacional e internacional E deixa eu te falar uma coisa de uma vez por todas, tá? Dropshipping é um modelo, modelo de negócio, tá? Muita gente fala assim, Rafael, eu quero uma loja pra mim trabalhar com produtos de dropshipping Não existe produtos de dropshipping Dropshipping é um modelo de logística, tá? Produto é igual a qualquer tipo de produto que você vai vender A única diferença é que o dropshipping é um modelo de logística onde você não tá com o estoque na sua mão, tá? O estoque não tá com você, o estoque tá lá com o seu fornecedor Então, como que isso daqui vai acontecer? Eu peguei até um desenho aqui, ó Dá uma olhada nisso daqui, ó Você tem uma loja virtual, tá bom? Então, o cliente vai fazer o pedido aqui no seu site Ele vai entrar no seu site, tá os produtos lá que você vai pegar lá no seu fornecedor Você pegou os produtos lá do seu fornecedor, você colocou na sua loja virtual Mas você não tem ele na mão O produto tá lá no fornecedor O cliente fez o pedido Você recebe o pagamento E fica com uma parte do valor Por exemplo, o produto no fornecedor Vamos falar, esse controle aqui Lá no fornecedor, ele custa R$50 Você colocou no seu site a R$100 Quando você for comprar o produto no fornecedor Você vai dar os R$50 do fornecedor Os outros R$50 é seu Entendeu? Assim que funciona Com loja virtual Presta muita atenção agora Com loja virtual Você consegue trabalhar sem ter dinheiro Porque você pode usar o dinheiro do cliente Porque, por exemplo, o PagSeguro, o Mercado Pago Ele libera o seu dinheiro em 24 horas Ou seja, o cara entrou aqui Fez o pedido na sua loja Ele te pagou Em 24 horas você consegue sacar esse dinheiro E no fornecedor comprar o produto O produto é transmitido para o fornecedor Aqui no passo 3 O fornecedor vai preparar o pedido lá onde ele está E ele de lá vai enviar direto para casa do seu cliente Ou seja, o produto não passa na sua mão É assim que funciona Tá bom? Dropshipping Na verdade Vamos resumir aqui Lembra daquelas Ou a sua tia, sua avó Aqueles pessoal que vendia Avon Ela chega lá com a revistinha lá na casa da sua mãe Ah, aqui eu tenho esses produtos da Avon Aí a sua mãe Ah, eu quero esse produto aqui Eu quero esse produto aqui Ela risca, ela faz Deu 15, sei lá, 10 dias O produto chega na casa É a mesma coisa Que a única diferença é que ao invés do físico Foi para o online Tá? Então resumindo pessoal Dropshipping nacional e internacional A única diferença é que O fornecedor nacional está no Brasil O fornecedor internacional está na China Tá? E outra coisa Tem seus prós e seus contras O dropshipping internacional Muitas vezes você consegue uma porcentagem maior de lucro Tá? Porque lá os produtos são mais baratos Porém É o mais difícil você ter contato direto com o fornecedor Em caso de reembolso Em caso de reembolso ou qualquer tipo de estorno Chegou quebrado o produto Ou alguma coisa assim É mais difícil ter essa logística de o produto ter que voltar para lá Para fazer todo esse trâmite Tá bom? E demora Vamos falar Demora uns 15 a 20 dias Para o produto chegar na casa do seu cliente O dropshipping nacional Claro A sua margem de lucro é um pouco menor Porque os produtos já estão aqui no Brasil Porém Você tem contato direto com o fornecedor Tá? Você pode tirar todas as suas dúvidas diretamente com o fornecedor E o produto chega infinitamente mais rápido na casa do seu cliente Eu vou ser bem sincero A gente optou por trabalhar com o dropshipping nacional Justamente por isso Pela questão de... Fica muito mais fácil de você conversar Se tiver algum problema de você resolver esse problema Com o seu fornecedor Tá bom? Antes de a gente seguir para o segundo passo Eu vou te pedir agora Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Agora Ativa as notificações Já deixa o seu like Agora Porque eu sei que você vai esquecer durante esse vídeo E coloca aqui nos comentários O que você está achando nesse vídeo Qual que são as suas dúvidas Que eu vou tirar as suas dúvidas aqui nos comentários Tá bom? Então vamos lá para o segundo passo Bom, agora que você entendeu Como que funciona o dropshipping nacional Tá bom? Como que funciona Praticamente você tem uma loja virtual Tá bom? Essa questão de dropshipping É um nome agourmezado Que deram para esse sistema de logística Mas você, meu amigo Você tem um e-commerce Você tem uma loja virtual Como qualquer outra Tá bom? Agora que você entendeu O segundo passo é Aprenda uma estratégia de vendas Tá? E isso aqui, gente É o que todo mundo pula O cara quer começar hoje no dropshipping A primeira coisa que ele quer fazer É montar a sua loja Não, meu amigo Calma Primeiro você vai aprender a vender Aprenda uma estratégia de vendas E qual são as estratégias de vendas? Você pode aprender tanto no orgânico Quanto no tráfego pago Tá? Tráfego pago É um pouco mais complexo Principalmente para você que está começando agora Tá bom? Porque se você começar do jeito errado Você vai gastar todo o seu dinheiro E você não vai vender nada Então eu recomendo Se você estiver começando Começar pelo tráfego orgânico E aonde, Rafael? Eu vou começar pelo tráfego orgânico TikTok Pelo Reels do Instagram Shorts do YouTube Mercado Livre Shopee OLX Amazon E eu vou te falar uma coisa Aqui no meu canal Esse vídeo aqui é de estratégia 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 E se você perceber São os que tem menos visualização Porque o pessoal Acho que ele não esquenta a cabeça Com estratégia, meu filho Só quer fornecedor E achar que vai vender Sei lá como Ó Esse vídeo aqui é só de estratégia Ensinando você do zero Como fazer dropship na Shopee No Mercado Livre Ó Dropship nacional Sem precisar de ter dinheiro Vídeo de estratégia Ou seja Eu tenho uma penca de vídeo Ensinando você a vender Tá? Inclusive eu tenho Não um Mas eu tenho vários testemunhos Que a gente tá catalogando De pessoas que vêm aqui no canal No comentário E lá no Telegram Falando que já tá faturando 5, 10 mil reais Só com esses vídeos Por quê? Porque colocou em prática Não ficou só assistindo Tá bom? Então aqui gente Tem vários vídeos de estratégia Hoje O que eu recomendo mais É TikTok E Reels Tá? Os shorts Eu conheço gente que tem Resultados Mas eu nunca tive Resultados no shorts Talvez também Porque eu nunca dei ênfase Ah, outra coisa também Tem um marketplace Do Facebook Que é muito bom Eu tenho aluno Que só trabalha Com marketplace Do Facebook Tá? E Mercado Livre Shopee OLX e Amazon São marketplaces Porém Deixa eu fazer uma ressalva Aqui Esses aqui Você não consegue Trabalhar com o dinheiro Do cliente Tá? Você tem que ter Uma verbinha Pra começar Porque se o cliente Comprou o produto Seu lá no Mercado Livre O Mercado Livre Não vai passar Esse dinheiro Na hora pra você Nem a Shopee Nem a Amazon Ele só vai passar O dinheiro pra você Depois que o produto Chegou na casa do cliente Deu entrada Demora de 15 a 20 dias Tá? Pra você receber esse dinheiro Então pra comprar o produto Lá no fornecedor Fazer aquela compra Lá no fornecedor Pra enviar pra casa do cliente Você vai ter que comprar Esse produto de primeira Então você tem que ter uma verba Esses outros aqui Já dá pra você começar A faturar Sem precisar de ter dinheiro Porque aqui dá pra você Usar o dinheiro do fornecedor Eu tenho um aluno Que ele vende iPhone Tá? Ele vende iPhone Pelo É... Marketplace Pelo OLX Como que funciona? A pessoa vai Ele gera um link Do mercado pago Tá? Ele faz os anúncios lá Gera o link Pelo mercado pago É... A pessoa paga pra ele Ele compra o iPhone Lá mais barato No fornecedor E o fornecedor Envia lá pro cliente Tá? Então ele trabalha Com o dinheiro do cliente E aqui ó Eu tenho um vídeo Eu não sei se é esse aqui Não Não é esse aqui não Você viu? Esse vídeo aqui ó Eu mostro o melhor fornecedor De celular do Brasil Tá? O melhor fornecedor De celular do Brasil Eu mostro exatamente Nesse vídeo aqui Tá bom? Então pessoal Comece pelo tráfego orgânico E eu tenho uma penca de vídeo Aqui te ensinando Então Agora que você aprendeu Uma estratégia Qual que é o terceiro passo? Achar os fornecedores Tá? Que todo mundo fala Que é muito difícil As formas de achar fornecedor Tem o meu canal Aqui no meu canal Eu fiz uma playlist aqui ó Aqui ó Fornecedor nacional de dropshipping Essa playlist aqui ó Eu separei todos os vídeos Que eu falo de fornecedores Gente Tem mais de 100 fornecedores aqui Todos esses vídeos aqui ó São tudo falando de fornecedores Tem vídeo aqui ó De 13 fornecedores 6 7 fornecedores Ou seja O que mais eu trago aqui no canal Gente É fornecedor Tá? E todos os fornecedores Que dá pra trabalhar Tanto em marketplace Quanto em loja virtual Tá bom? Você escolhe qual que você quiser aqui Então No meu canal Tem muito fornecedor No Facebook E Instagram Um vídeo antes desse aqui Eu fiz um vídeo Exatamente Te ensinando A procurar fornecedores De dropshipping nacional No Facebook Ensinei inclusive A você ver se realmente Aquele fornecedor É idôneo Se ele não vai te causar problema Tá bom? Eu coloquei tudo num vídeo Como que você faz isso E também tem a lista De fornecedores de dropshipping Que você pode comprar Uma lista Tá? Eu tenho uma lista Que é uma lista VIP Aí o pessoal fala Gente, pelo amor de Deus Eu tive um trabalho Terrível Pra poder catalogar Esses fornecedores Ver se esses fornecedores São confiáveis Ver se realmente Não são picareta Copilei tudo num lugar só Então eu vou cobrar assim Se você quiser essa lista Essa lista não é de graça Todos esses outros aqui Que eu te passei Você consegue de graça Agora Se você quiser Praticamente metade Do caminho andado Porque eu já vou te dar Todos os fornecedores Inclusive fornecedores Que eu trabalho com eles Estão nessa lista Eu coloquei aqui O link na descrição O que você vai pagar lá Praticamente É o meu trabalho De ter organizado tudo E ter corrido atrás Dos fornecedores Pra te entregar a eles Todo mastigado na sua mão Tá bom? Agora Os fornecedores Que eu apresento no meu canal E do jeito que eu ensino lá Você pegar esses fornecedores No Facebook Dá certo do mesmo jeito Tá bom? Dá pra você fazer também Esse aqui eu fiz Só pra quem já tá Quem quer uma coisa Mais organizada E realmente quer Já ir direto Vamos falar assim No pote de ouro Tá? E o quarto passo Agora sim meu amigo Agora Você vai pensar Na sua loja virtual Tá? Ou seja Olha todos os passos Que nós demos aqui Pra chegar na loja virtual Muita gente Já quis pegar logo A loja virtual E começar Depois que criou A loja virtual Aí agora O que eu vou fazer com a loja? Aí fica lá Rafael Tô com a minha loja pronta Mas não vendi nada O que eu vou fazer agora? Mas claro Você aprendeu Uma estratégia de venda Você soube escolher os fornecedores Da maneira correta Porque dependendo do nicho Que você vai trabalhar O que você vai trabalhar Aí sim Você vai criar a loja Com todas as características Do nicho Que você vai trabalhar Você não vai fazer o contrário Porque o que mais tem É gente que Até alunos nossos Esse passo a passo Esse passo a passo aqui Tudo lá dentro da academia digital Pro Que é a nossa comunidade Eu dou tudo passo a passo O que a pessoa tem que fazer Mas aí às vezes a pessoa Já pula lá na frente Lá no vídeo Cria a loja virtual Olha aí Rafael E agora o que eu faço? Porque eu fiz uma loja virtual X Só que eu quero trabalhar Com o nicho Y Então meu amigo Compre um outro domínio Porque não tem como Porque aquele domínio grátis Você já usou Lá dentro da comunidade Eu ensino a pessoa Tem uma hospedagem Com domínio grátis Você vai ter que agora comprar Pra você se adaptar Ao nicho que você quer vender Se ele tiver seguido O passo a passo certinho Não tinha dado nisso Tá? Aí sim você vai pensar Em fazer a sua loja virtual Se você já está chegando Nesse passo aqui Se quiser uma loja virtual A minha equipe monta Sua loja virtual de graça Tá? Eu vou deixar o link Na descrição aqui Tem duas formas de você ter A sua loja montada Pela minha equipe de graça Eu vou te mostrar agora A primeira forma De você ter a sua loja Montada pela minha equipe de graça É você vai vir aqui Nome e e-mail Vai fazer essa continha básica aqui Só pra não ser um robô Que vai acessar E você coloca aqui Que era minha loja Você vai cair num vídeo Onde nesse vídeo Não pulo Ah, acho que não tem nem como Pular o vídeo Mas nesse vídeo Eu vou te mostrar Tudo o que você tem que fazer Pra minha equipe montar a sua loja Não pulo o vídeo Porque tem um processo Você tem que entender Como é que é esse processo Pra minha equipe montar a sua loja virtual Ela vai montar E eu não vou te cobrar nada Pela montagem da loja virtual E a outra forma É pela comunidade Se você for aluno da comunidade Você pode ter até duas lojas montadas Pela minha equipe de graça E outra Fora isso Ó, que nem por exemplo Cadê a loja profissional Quando a pessoa cai aqui nesse Cai aqui nesse módulo Aqui ó Eu explico como Aqui tem um formulário de criação Onde a pessoa vai colocar Vai preencher os dados dela no formulário E minha equipe vai montar a sua loja A única diferença Que aqui dentro da comunidade A gente tem um grupo VIP do Telegram Onde qualquer problema Que sua loja der Qualquer dúvida que você tiver da sua loja Minha equipe vai te assessorar Nessa jornada Você não vai ficar A ver na via Tá bom? Outra coisa Que a gente tem um aplicativo Que é um fórum da comunidade Então lá dentro também Tem tudo que é dica Sobre loja virtual Que você Qualquer problema Ou coisa que você pode agregar Pra vender mais Tá dentro do fórum Tá bom? Então aqui você vai ter um super suporte Pra dar andamento Ao seu projeto Tá? Então pessoal Esse Isso aqui É exatamente A forma de como funciona O dropship nacional Você tem que seguir esses passos aqui Pra poder Começar a ter sucesso Tá bom? Primeiro você entende Como é que é o jogo Depois você aprende Uma estratégia de venda Acha os fornecedores Pra sua loja Cria sua loja Cria na sua loja Você vai ter um fornecedor Vai colocar esses produtos Dentro da sua loja Como você já sabe Uma estratégia de venda Você já vai direto Ao ponto Começar a vender Tá bom? Pessoal Se você gostou desse vídeo Clique aqui embaixo Aqui ó No gostei Tá bom? Clique no gostei Deixa nos comentários Qual que é a sua dúvida Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti